O mundo nos pede respostas, as pessoas nos pedem respostas, todo mundo quer saber como é que a gente vai fazer para vencer isso que está acabando com a gente, isso vira conversa nas rodas, como é que ele vai fazer, agora não tem mais jeito, de certa forma as pessoas até se alegram, a verdade é que nós não temos essa resposta, porque nós não sabemos como é que Deus vai fazer, nós só temos uma certeza, ele vai fazer um milagre na nossa vida e nós vamos viver coisas tremendas em nome de Jesus, a única resposta que nós temos para as pessoas é essa resposta aqui, a resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser não, não há lugar, não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar a fé capaz de me levar a paz a paz que acende todo entende mesmo quem vê de fora não entende como é que estão de fé como eles conseguiram conseguiram a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez vai ser mais um milagre eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo o que Ele faz Não, não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar A paz que excede Todo entende Mesmo Quem vê de fora Não entende Como é que Ele ainda está De pé Oh, meu Deus do céu Como eles Conseguiram A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser Perfeito Perfeito Como tudo Tudo, tudo, tudo Tudo Que Ele faz A resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez Vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser Perfeito Como tudo Que Ele faz Mas eu sei vai ser Perfeito Como tudo Como tudo Que Ele faz Eu sei vai ser Perfeito Perfeito